E aí, gente? Gostaram da novidade? Agora você encontra aqui na Rentalmed toda a linha da Renova. Então, pra você profissional que realiza procedimentos injetáveis, aqui agora vocês encontram. E olha a facilidade, tudo a pronta entrega. E tenham a certeza que nós vamos conseguir condições incríveis de pagamento, valores muito competitivos. Então agora vocês encontram toda essa gama incrível da Renova aqui.